Eu acho que aquilo que mudou foi obviamente o futebol feminino, o papel da mulher, o desporto praticado por mulheres, ter passado a estar na ordem do dia de várias conversas, de vários debates e o momento mudou. Ou seja, começámos cada vez mais a ter, e questões como a igualdade de género que havermos de falar também, proporcionaram que se pusesse um bocadinho os olhos naquilo que as mulheres podiam fazer também ao nível do desporto. Culturalmente o papel da mulher na sociedade, seja na vida profissional, seja na própria parte desportiva, era um papel secundário e a partir do momento em que isso deixa de acontecer, em que a mulher deixa de ter um papel, que infelizmente ainda hoje ouvimos uns disparates como dona de casa e simplesmente o papel de mãe, e se percebe que efetivamente não há motivo para distinções, o desporto, que é uma força motriz da sociedade, beneficia também e vai atrás dessa mudança cultural. O que é essa mudança cultural? Vamos lá.